Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou comentar um artigo muito legal que eu li do psicólogo Luiz Hans, ele inclusive faz vários vídeos pra Casa do Saber, é muito legal e ele vai falar o que faz um casamento ser satisfatório, o que faz um casamento dar certo é sobre isso que eu vou falar neste vídeo, ficou curioso para saber? Bora comigo que eu vou mostrar é legal que neste artigo o psicólogo Luiz Hans enumera alguns pontos importantes para que haja satisfação no relacionamento para que o casal aí se sinta bem um com o outro, ele fala de complementaridade psicológica, consenso sobre várias áreas estresse individual que contamina o relacionamento, o quanto cada um investe ou não no projeto e competências para o convívio são pontos aí que ele considera que tem que ser alinhados pelo casal e eu vou destrinchar um pouco desses itens, né? Quando ele fala de complementaridade psicológica é muitas vezes um sujeito que é mais tímido e aí se relaciona com uma pessoa mais extrovertida, né? acaba que os dois são complementares porque esse mais tímido ele pode aprender a se soltar um pouco mais e o mais extrovertido pode até muitas vezes aprender a se conter um pouco mais ele fala que nem todos os casais vão ter todos os itens que ele falou mas é importante que haja pelo menos a maior parte desses itens para haver uma afinidade maior ele fala que para dar certo o relacionamento é preciso ter um grau de concordância em quatro principais áreas a primeira área são gostos e afinidades então por exemplo, você é uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de sair, que gosta de conhecer gente nova que gosta de estar em movimento, aí você casa com uma pessoa que é mais caseira que, sabe, não gosta tanto de sair, não gosta tanto de viajar não que isso em si vai ser a razão fundamental de uma futura separação mas é o ponto de atenção porque se você tem muitas áreas em que não há concordância a probabilidade de dar errado é maior, tá? então tem que tomar cuidado projetos de vida, né? quando eu falo de projetos de vida eu falo de onde morar, de filhos é importante que você case com uma pessoa que tenha esses projetos de vida em comum você não quer ter filhos? é legal você casar com uma pessoa que também não queira ter filhos para depois a treta não ficar instaurada entre vocês os valores, é muito importante os valores serem similares, né? pensamentos em relação ao trabalho até mesmo a religião, né? isso tudo tem que ser discutido e conversado o próximo são os consensos que segundo ele é a área onde tem mais conflito então é quem vai pegar a criança na escola quem vai trocar a fralda é mais o dia a dia do casal se não tiver bastante diálogo vai ter muita treta e tem também a atração em geral e a atração sexual que ele fala que é muito importante e ele fala que não é só na hora do sexo mas é no dia a dia aquela sedução, aquela química aquela coisa da pele mesmo aquela coisa da admiração pela pessoa que não acontece só na hora H que vai acontecendo no dia a dia do casal é importante ter isso o próximo ponto que ele enumera é o grau de estresse de cada um pessoas que tem uma boa autoestima que se sentem bons pais, boas mães que estão de bem com o seu trabalho de bem com a vida de uma forma geral tendem a tolerar mais as imperfeições do outro tendem a ter um relacionamento mais saudável o próximo é o projeto de família é basicamente como cada um encara o casamento como cada um se esforça para a coisa dar certo o próximo item e último são as competências que cada um tem que ter para o convívio a dois se a pessoa consegue ceder na relação se ela consegue perdoar se existe conexão emocional isso é muito importante para que o relacionamento dê certo então esses pontos que eu enumerei aí baseado no que o Luiz Rems psicólogo, terapeuta familiar há muitos anos aí colocou é interessante a gente refletir porque são pontos importantes no final das contas para que o relacionamento dê certo os dois tem que estar muito engajados no projeto não é um trabalho individual é um trabalho a dois os dois tem que querer que a coisa ande de uma forma harmoniosa e você de caso o que você achou sobre este vídeo me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no Youtube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se para nós darmos um clique você já será inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante fiquem na paz e até a próxima tchau